3, 4 E se você não sentisse tanto prazer Pode agotar e não se ver E se suas amigas gostassem mais de mim Mas você tem que ligar pra te chamar pra sair Eu amaria você E levaria você Toda vida Se eu pudesse descansar no Natal A pé de almoçar a casa do seu amor Se você parar de gritar de manhã Só porque eu não acertei um ventilador Eu amaria você E levaria você Toda vida Queria poder Te fazer sorrir Mas a nossa canção não tem final Feliz Não queria ver você triste assim Mas a nossa canção não tem final Feliz E se você não me pedisse tanto por favor Talvez sobrasse o tempo pra te chamar em nós dois Se eu tivesse grana pra não ter que escutar Você é um lugar que eu tiver com pra jantar Eu amaria você Eu amaria você E levaria você Toda vida E se você parasse de pensar no futuro Eu vou comentar se calma Quando estamos juntos Se tivesse ouvido o que eu falei pra você A paz da TV Eu amaria você E levaria você Toda vida Queria poder Te fazer sorrir Mas a nossa canção não tem final Feliz Não queria ver Você triste assim Mas a nossa canção não tem final Feliz Deixa eu te dizer Quanto eu tentei Mas acho que já deu E agora vou seguir Queria poder Te fazer sorrir Te fazer sorrir Te fazer sorrir Mas a nossa canção não tem final Feliz Não queria ver Você triste assim Mas a nossa canção não tem final Feliz